Olá, amigos do canal Chuá, mais uma vez aqui com um convidado super especial, um convidado que, inclusive, tenho o privilégio de chamar de amigo, porque também já trabalhei com ele aqui no Brasil e já tive muitas batalhas na quadra contra ele também. É um prazer ter aqui comigo o Berger Nandes, que é o técnico da seleção argentina, que foi vice-campeão mundial no ano passado na China, e nós vamos falar bastante disso também. E só antes de começar a entrevista, lembrar vocês de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário aqui, que dá uma força muito bacana para o nosso canal e também se inscreva no nosso grupo do Telegram. Eu espero que vocês gostem da entrevista, o Sérgio é um cara muito legal, vocês vão perceber durante aqui a nossa conversa, como tem uma conversa fácil ele, espero que vocês gostem. Olá, Sérgio, é um prazer muito grande tenerte aqui comigo, espero de verdade que toda a sua família esteja bem. Nós vivemos um momento que seguramente nos vamos contar a nossos filhos, a nossos filhos mais adeus, como passamos uma pandemia. E já aproveito e pergunto, como está tudo aí na Argentina? Como está a sua família? E como estão vivendo esta pandemia? Como está aqui? Que prazer, que prazer ver, que prazer ver como evolucionas como profissional. Você passaste de as quadras ao Estudio Televisivo quase de maneira natural, incrível e, bom, nada, mas você vê que não só tinhas um talento, tinhas algum mais oculto aí. Isso não é para pouco, tem muita gente que não encontra onde... Que seguramente todas as pessoas do mundo têm um talento, e, às vezes, alguns passam toda uma vida sem poder colocá-los ao serviço de algo, não? E você o pudiste fazer nas canchas, agora o podes fazer na comunicação, e isso me alegra muito. De todas maneras, vamos a aclarar a gente que essas coisas não se conseguem de casualidade. Ou seja, há muita preparação, aprovechaste as experiências deportivas para incorporar idiomas, falas italiano, falas español, falas inglês, bom, português, mais ou menos. Mas isso é bom para os jovens que entendam que quando dizem, para que vou aprender para estudar, ou para que vou, se eu quero jogar baloncesto, bom, até para jogar baloncesto é melhor cultivar o intelecto. E aqui tem um exemplo, não? Se não se extraña demasiado, quando um abandona uma atividade, ou cessa uma atividade, deixa de jogar o básquetbol, se não incorpora coisas que lhe permitam na vida fazer diferentes tareas, como que... siga pensando como um jogador de básquet, ainda quando tem 70 anos. E... assim que, em princípio, felicidades. Obrigada pela convidação. Em Argentina... Bom, a minha família, bem, graças a Deus. Em Argentina, dentro do que se pode dizer, bem também, comparado com outras realidades. Hemos começado uma quarentena muito tempo. Acho que havia apenas 30 casos no país quando o presidente decidiu fazer quarentena muito rígida desde o primeiro dia. Agora está começando a flexibilizar e fazendo algumas provas. Mas, bem, dentro do que... Quando há mortes, é difícil dizer que algo está bem, ou que éxito. Mas, eu acho que definitivamente que se não tínhamos feito o que o governo dicta... Se tínhamos um governo que tínhamos tomado as coisas de outra maneira, possivelmente estaríamos falando de 20 a 30 vezes mais de infectados no país. Assim que... Bem, vivendo esta experiência que um nunca imaginou da melhor maneira possível e cumprindo o rol que me toca ao não ser um... ao não ter um trabalho de... essencial, que é ficar em casa, não? E... E... E para cuidar me e para cuidar a os demais também. Sim, seguro. É a tarefa... Pensar que poderia ser uma tarefa de guerra e ter que ir ao fronte... Não, a tarefa é estar em casa e o importante é que... que o que podemos estemos fazendo, não? Eu acho que é o mais importante. Bom, pois já... já começo, já vamos falar um pouco... um pouco, não, bastante. A seleção argentina, que agora está em frente da seleção. e fizeram uma coisa espetacular no ano passado, onde chegaram à final da Copa Mundial, da Copa do Mundo. E... Mas a pergunta que tenho é... Você tem algo com a China? Porque você foi a Beijing e saíste com a medalha de bronze. E você foi no ano passado a China outra vez e saíste outra vez com a medalha de bronze. Nunca te chamaram para trabalhar lá com tanto êxito. Isso. Isso eu pensava. É raro que nenhum equipo chino... Bom, não era... Outra história também em 2005. Fomos a uma Copa Estankovic. Não sei se você foi a essa Copa. Não. Não, não. Não, não. Essa não estava. Bom, eu acho que foi Brasil, mas também foi com um equipe opcional. Não foi com o equipe completo. Mas era um muito bom torneio. não estava Lituânia, Austrália, China, Argentina, Brasil, Guarulhane, não me lembro, Puerto Rico. E também jogamos a final com Lituânia e perdemos aí o overtime. Sim, é um país que me traz sorte. Mas sim, com respeito ao último Mundial, merecemos essa final por o que fizemos durante o torneio, obviamente. eu acho que não houve dúvida de que Argentina foi talvez o equipe que jogou em todo o torneio. Se analisamos todos os partidos. Não a final. Mas talvez se você analiza todo o torneio, a Argentina foi o melhor equipe. se alguém acredita que éramos o melhor equipe ou o segundo melhor equipe do Mundial, falando potencialmente, está equivocado. Ou seja, não é a realidade. Sim, foi a realidade durante esses 20 dias, porque o equipe jogou um nível que superou as expectativas, incluso nossas. mas você estava em esses equipos que começam a funcionar tudo e sentís um poder tão grande que sentís que ninguém te pode ganhar no mundo. E isso nos passou a nós, com um líder incrível que você é amigo dele, que é Luís Escola, que era nosso guia, nosso faro, não sei como se diz em português, faro. Sim, sim, sim. E com alguns jovens, não tão jovens já, mas sim jovens a nível internacional, com seleção, como Campasso, como La Provícola, como Gabriete, que são garinos, que foram, que são esses jogadores que, além de ser muito bons, desafiam as situações, ou seja, não pensam, bom, vou jogar contra Bogdanovic, é impossível, não, eles creem que querem que podem fazer. E essa era a pergunta seguinte que eu coloquei aqui, como fizeste, ou seja, é claro que não faz falta tanta motivação, que um treinador motive tanto a um jogador quando vai jogar contra seus equipos, mas tiveram um caminho com Serbia, em que todos diziam que iria fazer a final com os Estados Unidos, depois tem França, que ganam os Estados Unidos e tem um monte de jogadores na NBA, e depois de Espanha, claro, chegar na final e tudo, aí a jogársela. Mas, qual era a conversa que tinha com os jogadores de cara a esses partidos? Olha, nós fizemos algo muito bem, que era, e isso é verdade, porque sempre, a vezes, como os treinadores, falamos muito e fazemos pouco, digamos, muito verso, como se diz aqui, muito humor, mas a verdade, que fizemos algo muito bem, que era sempre enfocarnos em nós mesmos, ou seja, não estar tão pendentes do rival, mas, não, até mesmo durante o torneio, melhorar nossa identidade, ser cada vez mais fortes em nós. Nós tínhamos uma planificação, uma estratégia, uma ideia, que era que com o pouco peso específico, o pouco físico que tínhamos, tínhamos que implementar uma defesa extendida de todo o campo, trazer os equipos bajo pressão, não para quitarles o balão, mas para restar tempo, que não puderam chegar a posições de 5 contra 5 com muito tempo de posição, e de essa maneira podíamos disimular essa diferença física que tínhamos com os rivales, e isso nós fazíamos sempre, desde o primeiro dia, desde os amistosos que jogamos aí na França, que vocês não ganaram, porque talvez os brasileiros esqueçam que o Brasil, o único partido que jogou contra a Argentina, ganou, que foi aí, mas nos sirveu muito jogar contra vocês, jogar contra Montenegro, jogar contra França, nos sirveu muito ir ao Panamericano com o mesmo equipamento, porque era um equipamento muito novo para o nível internacional, que merecia uma experiência bajo pressão, e quando chegaram esses dois equipos, Servi e Montenegro, nós já éramos um equipe muito consolidado, muito maduro, com uma enorme confiança em nós mesmos, e o que fizemos com esses dois equipos foi plantear dois partidos diferentes, obviamente, vocês sabem, há um scouting sempre muito detalhista, mas o mais importante era entender que Servi era um equipe que fizemos o que fizemos nós, Servi ia anotar mais de 80 ou 85 pontos, seguro, não havia maneira que nós pudéssemos deixar a Servi que era um equipe de um potencial ofensivo tremendo, por debaixo dos 85 pontos, então, planteamos, dobramos a aposta, digamos, fomos a intercambiar posições, a buscar mais posições, porque sabíamos que se nós não anotávamos 90 pontos ou mais, não tínhamos nenhuma possibilidade de ganhar, e o conseguimos, Servi se viu sorprendido, porque todo o mundo ia jogar com Servi com, não sei, isso seria bom em português, com o fremão de mão, fremão de mão, porque, claro, se te equivocabas com Servi pagabas caro, então, ninguém queria correr com Servi, todos buscavam com Servi baixar as posições, e nós, se fazemos isso, podemos fazer um bom partido, mas não vamos ganhar, e queremos ganhar, então, vamos buscar mais posições, marcador mais alto, e podemos perder por 20, mas temos possibilidades de ganhar de essa maneira, Servi não esperava, e nós começamos a sentir cada vez mais fortes dentro do campo, com França, era tudo o contrário, para mim, França era o equipe que melhor defendia do Mundial, então, sabíamos que não íamos poder meter mais de 75 pontos, fomos a buscar outro planteo diferente, seguir com nossa ideia de jogo rápido, mas não abusar dos tiros dos primeiros 7 segundos como se o fizemos com Servi, baixar as posições, defender muito para a França, jogar 5 contra 5 todo o tempo, ajudar muito na pintura, e nunca, nunca, deixar que de Colô e Fournier tocaram o balão. E uma coisa mais, que o Brasil fizemos muitas vezes contra o Brasil, todos os picanrol de os bases, passam por detrás, só dar o tiro ao base, não dar o armado de jogo, porque França jogava muito bem colectivamente. E, isso é, porque, guia, que tem que dizer a gente, sobre todo aos jogadores, aos entrenadores jovens, e aos periodistas também, que muitas vezes os jogadores, caso, vos, a vos te passou durante 20 anos, o que precisam para motivar, é um plan de jogo em que realmente creem, confiem, que o façam próprio, não que o façam só porque o treinador o dizem. Não tem que dizer tanto de, não, somos os melhores, e colocar um vídeo de teu filho pedindo que lleves a medalha, e, se não, dame, dame herramientas, dame elementos, em que eu possa confiar, e, fundamentalmente, dame coisas que eu possa fazer, não me faça coisas que eu não possa fazer. Pides a mim, Guilherme Giovannoni, que vies a jogar ao poste baixo contra, não sei, Jokic, contra Jokic, porque, esse pode ser um plan de jogo em tua cabeça, mas não é realizado, mas dame a mim, dame a Jokic, bem longe, e ameaçá-lo com três pontos, que não pode ajudar nunca, e aí sim, você vai sentir um poder, e você vai poder jogar contra Jokic, tranquilamente. Então, acho que o melhor foi pensar em nós mesmos como ponto de partida, e encontrar uma ideia que estivéssemos convencidos que ia ser uma molestia, que ia ser um problema para o rival. e me parece que França e Serbia subestimaram para a Argentina. Quando se dieron conta no jogo, já era tarde, já nada podia ganhar. E nesse jogo é assim, não, Sérgio? Nesse jogo se dá confiança ao adversário que pode ganhar. Se você te dão conta durante o partido do jogo, você já foi. Mas a ideia que mais me gostava dos dois partidos que você falou, foi que foram ideias sencillas, mas muito efetivas. Ou seja, poucas ideias, mas fazendo isso bem, podemos ganhar. E o que eu vejo em muitos jovens hoje, querem chegar com a fórmula mágica. Contra este jogador fazemos assim, contra o outro fazemos asado, contra o outro outra coisa. Ou seja, dão 15 coisas para fazer, o jogador entra em uma confusão mental, e acho que muitas vezes isso faz com que uma autodestruição, ou não? Claro, porque, você pensa, isso é muito certo o que você diz, mas tem que ver com a quantidade de dados que hoje os treinadores podem ter. Eu não quero me colocar fora, então posso falar em plural, ou seja, posso colocar para que se entenda. Os treinadores nos enamoramos da tecnologia, nos enamoramos do scouting. Creemos que isso é o mais importante e fazemos muito dano aos jogadores com isso. Porque o que você diz, com todas essas reglas que confundem ao jogador, é para um jogo. Imagina que você aos dois dias vai jogar com um equipe diferente, outra vez, e aos dois dias com outro, e outra vez. Então, por isso a NBA é a melhor em isso. que você diga, não, a Euroliga, as coisas boas da NBA são as melhores, também tem as coisas malas. Mas a NBA, que faz? Não há tempo para analizar equipe por equipe, então, tem uma ideia general, principal, que fortalece ao grupo e faz pequenas adaptações com reglas simples e sencillas para o rival de turno. Mas, é uma etapa que tem que passar também. Antes não havia tantas coisas para conseguir dados. Hoje pode saber o nome da mamã do jogador que você defendes. Minhas assistentes me traíam dados que eu digo, bom, está bem. E que eu faço com tudo isso? Há vezes que você não sabe se é bom ou é malo. Este jogador tem 0,5 de aprovechamento de posição quando o defensor passa por detrás do bloqueio. E, isso que significa? Que eu faço por detrás ou passo por delante? Imaginate quando eu depois meu assistente me o trai a mim e eu te o tenho que levar a voz e se eu não sei fazer esse passagem, quem é o perjudicador? Você, automaticamente. Então, não sei o que eu tenho que fazer coach. Ou seja, na verdade, me perdi. Porque parece que aí tem que ir à universidade para jogar ao baixo. Então, tem que saber utilizar, bem-vindo a tecnologia, bem-vindo os dados, mas tem que saber utilizar, gestionar esses dados e levar ao equipe o justo que o equipe precisa para não perder identidade e adaptar-se ao rival. Nada mais que isso. Coisa simples de Gui. Seguro. Escucha, visto que já falaste da NBA e, bom, digamos que na carreira tuviste tantos títulos, tantas conquistas de medalha. Te suena a campanha da NBA? Se já te chamou a algum equipe para ser, não sei, entrenador, assistente, para fazer algum tipo de trabalho. Já vemos que temos aí a Iscariolo que trabalha com Toronto. Tuvimos a Messina que agora voltou a Europa. a España também. Ou seja, grandes treinadores. Temos a teu amigo. A Tiago Splitter. Temos a Prigioni. A Prigioni. Sim, seguro. Então, já se vê que a NBA agora abre um pouco as portas para os treinadores, não tanto como os jogadores, mas para os treinadores. Te gostaria fazer a experiência esta como assistente treinador? Ou te gostaria mais, não sei, um trabalho em Europa com um equipe de Euroliga, mas como treinador? Olha, no princípio tive a sorte de, com tantos anos de seleção, de estar bastante perto da gente da NBA, digamos, de corpos técnicos, da gente da organização. Só tenho palavras de agradecimento para eles porque sempre me fazem sentir um mais. Agora estive com a Gabriela em Chicago, fui convidado por eles ao All-Star e eles te fazem sentir parte da família. Digo isso por quê? Porque muita gente cree que a NBA não respeita o básquetbol internacional, que não subestima, e não é assim, não é assim, que não há mais treinadores aí, não significa isso, ou seja, se respeita, eu me sinto respeitado por a gente da NBA. Propostas oficiales, digamos, que eu tenho que dizer que não, por exemplo, porque se não estaria aí, não cheguei a ter. Sim, tive charlas com equipos, porque, como é a NBA, ou seja, para poder chegar a definir um cargo, um rol de assistente ou o que seja, você tem que passar por mil entrevistas e tudo muito protocolar. Sim, eu tenho para esta temporada que começou, tive uma conversação bastante forte com os Sixers de Philadelphia durante quase um mês, mas, mas, depois, não se deu esse lugar. a verdade, hoje, se você me diz um bom equipe de Europa, de Euroliga, como treinador principal, acho que hoje eu iria aí, porque já com 56 anos e quase 30 anos de profissional, poderia ser um lugar como o que tinha Mecina com Popovic, mas, para chegar a esse lugar tem que passar por um behind the bench, primeiro, depois, quarto assistente, e tudo, não é que eu não me sienta para isso, é que já há roles que eu não posso cumprir, não sei fazer, tendria que preparar-me para outro lugar, mas são dois lugares muito tentadores, claro, eu estaria preparado para qualquer de as duas opções, e o faria com gosto, porque, em minha carreira sempre busque evolucionar, sempre, a opção que eu creia que era melhor para crescer, não me han tocado, não tenho ofertas de Europa assim importantes, de equipos grandes, e a verdade é que também hoje, irme a viver a Europa para fazer uma experiência de um equipe que não tem expectativas grandes, não, prefiro ficar em meu país, seguro, seguro, ou em Brasil, que está mais perto. que está mais perto, mas agora, agora, cara, a coisa não me odeia bem, não me odeia bem, em todos os sentidos, como país, como baloncesto, agora, a coisa, me parece, infelizmente, teremos um mercado muito, muito duro aqui, para a próxima temporada, talvez um pouco mais. eu vou fazer agora a última pergunta, que te pode apretar um pouco, porque tuve tantos jogadores em mão, em quase 30 anos de carreira, e a pergunta, que eu acho que te fizeram muitas vezes, é o melhor jogador, o mais genial que tuve em mão, e o jogador de mais difícil trato que tuve em mão. Bom, o mais genial, não há muita volta que dar, eu tive o privilégio de dirigir a Manu Ginóbili, e se pode poner celoso a algum outro, mas, mas, ainda assim, você tem razão, o mais genial foi Manu, alguém que, nada, simplesmente te sorpreendia até em uma prática, ou seja, fora de série, mas não posso deixar fora a Luiz Escola, o mais grande, o capitão mais grande que teve o deporte argentino. Todos os deportes que tem um capitão, eu acho que na Argentina o melhor, o mais grande capitão que teve qualquer deporte é Luiz Escola, se chama Luiz Escola. E o mais difícil, eu tive muitos jogadores difíceis, mas, eu estou muito agradecido à maioria dos jogadores difíceis. Eu, por exemplo, fui andador do Loco Montenegro, que você lembra? Ou seja, mais difícil. Não existe no mundo. Não quero nombrar gente que a gente não conheça, porque é como irme muito atrás. mas, mas tipos que são muito difíceis, mas que te levam a lugares incríveis, é o Leo Gutiérrez, porque é um carácter forte, duro, muito ganador, muito exigente, muito difícil, mas eu amo. eu tive jogadores difíceis, muito complicados, muito complicados de chegar, mas sempre boa gente. Aí, em Brasil, tive a Necinho, que era complicado, porque Necinho é sempre... Por quê? Por quê? Por quê? Tem que passar a pelota à direita e cortar à esquerda. Por quê? Então, era difícil, mas, cada um tem seu estilo. Seguro. E eu agradeço aos jogadores difíceis, porque são os que me fizeram melhor. ou seja, há muitos deles. Outros, nada, passaram sem pena nem glória por minha carreira, mas... Uma coisa é ser difícil e outra é ser pouco inteligente. Estou falando dos difíceis, ganadores. Difíciles, positivos. Isso, isso eu agradeço. Sim, Seguro. Agora mesmo tivemos o exemplo do capaz que o jogador mais difícil da história, mas também o mais grande que Michael Jordan no documentário The Last Dance, onde o vimos, o exigente que era com seus companheiros, incluso com Phil Jackson. Quando Phil Jackson assume como entrenador-jefe e lhe diz tem que passar mal a hora. Foi eu. Não? E depois o entende. Isso, isso é o que faz não só os treinadores crescer, mas também como os companheiros de equipe crescer. Às vezes tem que plantar-se. Ou seja, a história de Steve Care com Michael Jordan é divina. É um jogador que provavelmente Michael Jordan quando o mira assim a primeira vez, deve dizer, e este, que vem a fazer aqui? E o tipo o planta e então o faz ganar-se o respeito. Então, por isso, é uma resposta muito linda da sua. A você que aconteceu, porque você era um jogador de perfil baixo que falava o justo e necessário e has jogado com tipos difíceis, mas sempre supiste aguentar-los, mas se queriam passar o limite você colocou um limite. Por isso, ninguém se metia com você. Ninguém. Nunca. E has jogado com jogadores muito difíceis. Não digo malos, mas conflutivos, temperamentais, com um liderazgo muito, às vezes, autoritario. Mas, você sempre e isso é o que tem que fazer, porque a verdade é que os grandes líderes da história são difíceis. Sim, sim. Aradona, Pelé, Michael Jordan, Larry Bird, Larry Bird, Karina Mulder-Javar, e assim poderíamos Ronaldo, e, não sei eu, sempre são tipos difíceis, exigentes, Kobe Bryant. Sim, claro. Perguntemos-le aos companheiros de Kobe Bryant como la passaban, duríssimo. Eu te nomei a Leo Gutiérrez hoje, eras companheiro de Leo Gutiérrez e se era jovem te ibas chorando ao vetorio, realmente te ibas chorando, pero o tipo mais ganador da história da Europa que o argentino. Então, bueno, tem que meterse detrás do líder, pero também tem que saber dizer ao líder em algum momento, cá estou eu também. Sim, como disse o Steve Kerr, até Denis Rodman disse, eu vou atrás desse louco. Sim, de razão. Bom, Sergio, foi, a verdade, que foi um prazer. Podíamos estar aqui dois horas falando tranquilamente, que se ia passar muito rápido, mas também para não cansar aos que nos estão vendo, te agradeço muito, de coração, foi muito gentil, muito amável em concordar com essa entrevista e te deixo um abraço grande, porque és uma pessoa muito querida. Muito obrigado, Gui, e cedo dizendo a gente que mira o teu canal, que, bueno, compartilhamos um equipe, fomos muitas vezes adversários, foi um honra para mim enfrentarte sempre, muito difícil, muito difícil, e depois tive a sorte, a fortuna, a vida me deu a oportunidade de ter um equipe com o qual também campeões, salimos campeões sudamericanos, acho que, hoje digo, esse equipe estava para mais, mas, 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 nunca terminamos de jogar tudo o bem que tínhamos querido, mas, assim, tudo nos deu para, em pouco tempo, ganhar um título, ser campeões sudamericanos, nada mais e nada menos, e que, aun, quando falo na Argentina e me perguntam por jogadores que dirigí, sempre te nombro, sempre nombro a Guilherme Giovannoni, porque são, de verdade, isto te digo de coração, porque, eu digo, sem que vos lo escutaras, ou seja, agora, eu digo, estando vos aí, estás dentro de esa lista de jogadores que a mí me hicieron muito melhor a entrenador, assim, te agradeço, é um honro para mim, e tem muita sorte Brasil de que sigas involucrado, porque, talvez poderias haber puesto uma farmacia e já está, não te veia ninguém mais, e, sem embargo, me alegro, me alegro, o outro dia vi a Alex Garcia fazer uns Instagram Live, também me alegro, é uma boa gente, é uma boa experiência, me dá muito prazer que siga vinculada ao básquetbol e pueda volcar todo seu conhecimento, abraço enorme, saludo a Gabriela, a Daniela, e, bueno, já nos veremos pronto. Obrigado, Sérgio. Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse bate-papo aqui, todos vocês viram que o Sérgio é uma pessoa sensacional, e espero que curtam, compartilhe esse vídeo aí com o pessoal que curte basquete, que curte basquete argentino, e curte basquete em geral, porque vale muito a pena. Tá certo? Até a próxima entrevista, tchau, tchau!